oi tudo bem eu sou rafinha inscreva no meu canal rafaelks083 beleza vocês estão de boa oi gente boa tarde tudo bem com vocês estão de boa então estou filmando os portinhos da índia todo dia deixei solto aqui de manhã daí só recolhe a a noite eles né eles gostam da ea livre e é bom assim obra a branquinha foi 15 aí hoje tapicha alerta muito quente aqui na gente aí ó como é que eles gostam de andar e isso mesmo assim eles gostam de criança ontem criança é bom se acostuma né faz lá deixa que não melhorar o ex aqui ó né daí fica tarde todos aqui quando chega na beira da noite tirou isso aqui né guardar para os gatos e é bom gente eu já faz um ano que eu fui porquinhos da índia e reprodução vendas né ontem eu vendi um cizinha desse aqui ó é por um rapaz né ele queria ter um pouquinho da índia e tem um pouquinho da índia ele chega ele cinza ali para fazer a reposição né tirar outra cria dele aí ó é bom gente deixe o like e se inscreva no canal e comente embaixo aí vocês gostam de cor de a índia como a gente gosta beleza? valeu gente até a próxima gente, essa aqui é a Shakira dá um louco pro pessoal, Shakira já foi comprado recentemente agora também né nova membro da família aqui beleza?